Olá amiguinhos, nós somos o Fantasminha. Eu me chamo o Fantasminha Legal e aquele amigo aqui, o Fantasminha Genial. Olá, tudo bom, o Fantasminha Genial? Tudo. Por onde andaste hoje, hein? Ah, fui lá no morro. Olha, eu andei por aí, vendo, assustando as criancinhas, pessoas. É muito legal. Você gosta de assustar as pessoas? Sim, eu possui até um caçador fantasma. O quê? Sim. O que você falou? Eu possui um caçador fantasma. O que é isso? Como é que foi? Eu trolei todos os caçadores fantasma. O que é isso? E esse cara com medo? Ricardo. O que é isso? Vou assustar você e do troleiro garotinho, criancinha. Eu sou o Fantasminha, amigo. E você é? O Fantasminha Animado. Esse é o Animado e eu sou o amigo. Vamos que vamos, galera. Fala alguma coisa aí, Fantasminha. Pede pra dar um like no canal. Eu vou te assustar aí na sua casa. Dá um like no canal do Bombeiro Games e do Nicolas Games, né? Senão a gente vai aí na sua casa e vamos puxar seu pé. Ha, 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 ha Ho, 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 ho.